Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou filmar pra vocês meu primeiro dia num salão novo Ele se chama Cinemateca Vou mostrar tudo pra vocês lá, como é Um pouco por fora, um pouco por dentro Então, vamos comigo? Tudo fora ele é assim É... Tem um banner Ah, não, ele é rosa Estou com uma espinha no meu queixo, mas não reparem Seja com uma espinha no meu queixo Emotion is the sun Não, ele é rosa Não, ele é rosa Aqui vai ser o espelho que eu vou usar Vou arrumar minhas coisas aqui agora E este lado também Minhas coisas estão aqui Eu vou colocar ali e vou mostrar pra vocês tudo, certo? Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo Graças a vocês que eu consegui conquistar todos os meus sonhos E fico muito feliz por isso Aqui eu coloquei algumas piranhas Aqui eu vou limpar Pra colocar as minhas coisas Tá vazio Aqui eu coloquei minhas tesouras Vou levar aqui o cabelo e tal Bom, então aqui ficou assim, ó Aqui eu coloquei as duas tocavinhas O negócio foi na orelha E o pente de fazer mexas Aqui as escovas Grampos e bomb Grampos e uma tapa E aqui são bastante espaços Preciso trazer minhas coisas Que ficou lá no salão Uma quininha Porque alumínio Elásticos e piranhas Que sobrou Aqui é assim E os lavatórios Esses puffs são no chão Pra as pessoas colocarem no pé Só que a faxineira está limpando aqui Aqui tem os banners Aqui fica as toalhas E aqui escrito em uma teca De certa televisão Aqui assim Tem um armarinho ali Aqui é uma varanda Tá? Bom, eu acabei de cortar o cabelo Como vocês podem ver Mas não deu pra eu gravar É um cabelo de um homem E eu vou varrer aqui Que a mocinha que lava a cabeça Tá lá lavando a cabeça do moço Então é isso Vamos aqui arrumar Olha o lavarrinho Gente, olha o que fiz o meu cabelo Foi a Larissa E o cabeleireiro daqui Chama Neil E eles enrolaram Mas eu não gravei pra vocês Porque a gente vai fazer um vídeo Ensinando Um vídeo certo Ensinando vocês Então eu não quis desabar Porque senão não vai perder a graça Entendeu? Mas então, ó Ficou muito lindo Vou tentar mostrar de trás Olha Certo? Então é isso Galera, agora estou indo embora E eu estou com mais pia no meu queixo Estou ouvindo Enfim Vou pegar o ônibus agora Pra ir pra minha casa É... Você sabe que eu moro em Teúna E o meu serviço agora é em Rio Claro É uma cidade bem perto Mas eu preciso pegar o ônibus pra vir Então, vamos lá Então, meninas Eu já cheguei na minha casa Agora eu vou editar esse vídeo Pra postar pra vocês Meu cabelo ainda está enrolado Do jeito que eles fizeram lá Agora é umas seis e meia Mais ou menos E eu saí esse horário hoje Porque é terça-feira E terça-feira não é tão corrido Quanto os outros dias Mas... Aí tem os outros dias Que são mais corridos E etc Daí eu venho mais tarde Ou algo assim Então vou fazer um vídeo Explicando certinho pra vocês O que me levou a ir pra outro lugar E etc E meus planos E coisas assim Mais detalhado E etc Então é isso Beijos Até o próximo vlog Tchau